A primeira coisa que você precisa fazer é dominar os sons do francês. Pode ser que você ache isso completamente maluco, porque o seu objetivo não está sendo aumentar a sua compreensão, ou seja, a escuta. Por que eu preciso dominar os sons do francês? Alguns sons são diferentes e se você não os reconhecer, é difícil que você entenda a diferença entre palavras como... E aí, presta atenção, eu vou falar do jeito que elas estão escritas, ou seja, a pronúncia da primeira palavra e a pronúncia da segunda palavra. E vocês vão me dizer se vocês entendem ou não entendem, percebem ou não percebem a diferença de som entre essas duas palavras. E as palavras são jana e agora jona. Presta atenção novamente, jana e jona. Bom, se vocês perceberem bem, tem uma diferença aí. E a grande maioria dos brasileiros acha que essa diferença é sutil demais. A mesma... Isso aqui não é o único caso, tá? A mesma coisa acontece com os sons nasais, acontece com os sons de... E, E, Ö, 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 né? São um monte de sons diferentes aí que se escrevem de formas diferentes e que, principalmente, se escutam de formas diferentes. Vocês veem que as duas palavras que eu escrevi aqui, jana e jona, e aí, dando a tradução pra vocês, jana significa jovem e jona significa amarelo, é importante você perceber, dominar bem essa sonoridade, porque sem dominar essa sonoridade, você não vai conseguir, no meio de uma conversa, entender se a pessoa tá falando jana e jona. Jana e jona. Então, isso é uma coisa que tem alunos meus que já me perguntaram assim, Elisa, mas pra um francês, isso é, de fato, uma coisa muito diferente? E é extremamente diferente. Eu vou dar um exemplo aqui, desculpa, vocês quase caíram aqui. Pronto. Eu vou dar um exemplo pra vocês. É como se um gringo perguntasse pra gente se é muito diferente a palavra Comeram e comerão. Vocês acham isso muito diferente? Comeram e comerão. Pra gente, é extremamente perceptivo. Se alguém falar comerão, ao invés de falar comerão, a gente vai ouvir na lata, né? Então, o importantérrimo a gente dominar. Por quê? Imagina um gringo chegar e falar assim, Eles comerão muito feijão. Você vai entender que ele está falando de um grupo de pessoas que, no futuro, vai comer feijão. E, na verdade, o gringo queria dizer, Eles comeram muito feijão. Então, a comunicação fica completamente equivocada. Da mesma forma, se você falar assim, Eles andaram muitas horas. E o gringo entendeu, eles andarão muitas horas. Então, ele vai entender uma coisa completamente diferente. E aí, o entendimento dele da língua vai prejudicar a comunicação, que é sempre o nosso ponto principal. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é dominar os sons do francês. Elisa, o que é dominar os sons do francês? Dominar os sons do francês significa você ter a percepção auditiva e a capacidade de reproduzir esses sons. E isso é fundamental, pessoal. Pode parecer balela, mas você precisa conseguir fazer esses sons. Se você não conseguir fazer os sons, muito, muito possivelmente, você não vai conseguir ouvir a diferença. Está aí uma das explicações por que é tão importante você praticar o francês sempre. E o quanto mais, melhor. Então, não adianta metodologias que não vão fazer você falar. Sabe, você comprar um livro de francês e aprender 100% sozinho. Ou aprender sem referência. Não adianta. Para você entender a diferença entre os sons, você precisa ampliar. E eu vou pôr em francês também, né? Não lembro se era Bárbara, alguém. Ampliar as suas referências sonoras. Aqui, a gente iria dominer les sons du francês. Quelques sons, sons... Ah, que engraçado. Quelques sons, sons... É duas vezes o mesmo son, né? Escrito de forma diferente. Quelques sons, sons... Diferent du português. Opa, fiz tudo junto aqui. Du português. Onde é que eu estava? E se você não entendia a diferença... Ah, não sei se eu estou escrevendo exatamente a mesma coisa, mas está tudo certo. Não sei porque... Agora eu já me empolguei. Se você não entendia a diferença, você não percebeu a diferença entre lemão como jana e jona para exemplo. Então, a segunda, a gente viu... E aí eu vou pôr em negrito aqui em português para não ficar tão confuso, né? Então, ampliar as suas referências sonoras. Amplifier... Vou... Referência... Ah, referência sonora. Então, percepção do som, né? O portantérrimo. E aí, para você... Para você poder fazer isso... E aí eu já vou responder aí as perguntas que têm surgido... Terra, moto... Moto, Carla... Segura aí a sua pergunta... Galera que está mandando pergunta no YouTube também... Segurem as perguntas para eu poder dar aula e depois eu prometo que eu vou responder perguntas de vocês, tá claro? Então, ó... Amplificar... Ampliar as referências sonoras. Como que eu amplio a referência sonora? Ouvindo mais. Então, aqui sim, entra a dica que a maioria das pessoas vão falar para vocês, tipo... Vocês vão querer falar... Ah, como que é melhor o meu entendimento sonoro? O meu entendimento auditivo? Aí as pessoas vão falar sempre a mesma coisa. Ah, escuta a música. Vamos pôr em francês? Musique. Como se fosse uma receita de médico aqui. Musique. Serie. Filme. Radio. Filme. Radio. Tele. Tele. É... Vi. Don't DPI. Francophone. Então, o que que eu coloquei aqui? Aqui são as coisas que podem te alimentar... Ah, faltou uma coisa importantíssima, né? Podcast. Podcast. Ó, então aqui são as coisas que podem te alimentar para você ampliar suas referências sonoras. O que acontece é que a gente é pouco postos à língua francesa no nosso cotidiano. Apesar de, como eu falei ontem, a língua francesa ser muito mais próxima do português do que o inglês nas suas estruturas e mesmo na sua sonoridade, o que acontece é que a gente é muito expostos ao inglês e pouco expostos de modo geral ao francês. Então, a gente precisa ampliar essa exposição. Se expor mais. É como se um médico dissesse para a gente ah, tome sol entre oito horas da manhã e dez horas da manhã e depois das quatro da tarde. É sempre bom. Então, aqui é sempre bom que você tenha três pontos de contato com a língua francesa por dia. É o que eu chamo de MMS. Método. Método. Médio. É um método que eu desenvolvi que faz com que os alunos tenham três pontos de contato com a língua francesa por dia. E esses três pontos de contato podem ser uma forma então de você podem ser não são uma forma de ampliar a sua capacidade sonora a sua capacidade de percepção sonora. Então, ó música, série filmes rádio televisão podcast e a vida é claro a vida normal na rua em países francófonos França, Bélgica Suíça, Canadá então se você mora em algum desses países vai pra rua se você não mora em algum desses países foca nas músicas séries, filmes rádio televisão podcast tem pra todos os gostos e tem pra todos os tempos possíveis e imagináveis porque aí se você vier e me falar assim eu não tenho tempo pra parar e ficar ouvindo alguma coisa em francês mentira balela mimimi da sua parte porque ninguém não tem tempo então, ó minha gente passando roupa no transporte público no carro no banheiro se você quiser não tô fazendo nada na fila de espera do banco do médico sei lá em qualquer pausa que você tenha dá pra você usar um fonezinho de ouvido eu sou mãe de um bebezinho de 10 meses faz 10 meses que eu fico com fone de ouvido ouvindo coisas e aí tô lá amamentando dá pra eu estudar alguma coisa então gente não existe desculpas tá bom ponto importantérrimo né que tem a ver aí com o domínio do som do francês quando eu falo domínio do som do francês eu quero dizer que você precisa conhecer as regras tá você precisa conhecer as regras sim senhor sim senhora não vai ter como não vai ter escapatória mas você precisa conhecer as regras de uma forma com uma abordagem ativa uma abordagem que faça com que você coloque isso em ação cotidianamente não é só anotar no caderno que o i é som de o a que tá resolvido o que você precisa fazer experimentar os sons em você tcharam não adianta você achar que você vai entender as pessoas se você não consegue reproduzir esse som se você não consegue de forma nenhuma reproduzir o som você provavelmente não vai conseguir entender esse som quando alguém falar esse som pra você for uma coisa completamente impossível de fazer o som an você não vai conseguir entender quando alguém falar an pra você pode escrever o que eu tô falando não é sacanagem o que eu tô falando é verdade é prática faz mais de 12 anos que eu sou professora de francês e eu percebo a gente precisa destravar algumas travas alguns traumas da galera quando as pessoas com dificuldade de fazer algum som porque se elas ficam com essa dificuldade na hora de entender elas não entendem também então experimentar os sons em você é fundamental agora preste atenção na palavra que eu escolhi eu não falei treinar o som eu falei experimentar e aí por que que eu falei experimentar porque quando a gente experimenta a gente faz testes e isso é uma coisa que eu falo muito você pode voltar e tem 73 aulas anteriores pra você assistir não precisa assistir na ordem mas assista 73 aulas antes dessa 74 que está rolando agora nessas aulas muitas vezes eu falo pra você tem aula sobre os diferentes sons do E por exemplo letra E em francês então o que você pode fazer pegar isso e experimentar em você pode não você deve fazer tem um som que eu falo pra vocês que é o batata quente que eu sugiro que por exemplo você brinque com uma garrafa de água ou um gole de água dá um gole de água abre um espaço dentro da sua boca quando eu falo essas coisas não é besteira gente é pra vocês treinarem mesmo porque aí vocês vão ser os cientistas da língua francesa e ao serem os cientistas da língua francesa ninguém segura vocês pensa isso um cientista é alguém que inventa muitas vezes soluções pra problemas que ninguém tinha achado até o momento e a gente dá um status aos cientistas no nosso mundo contemporâneo por isso porque a gente acha incrível que alguém invente a cura do câncer então é fundamental que vocês sejam cientistas da língua francesa também então esse é o meu convite aqui pra vocês experimentem brinquem se divirtam façam experiências na boca de vocês quando vocês vão produzir um um som que vocês não estão acostumados então por exemplo quando eu falo pra vocês que o som ah ah né como na palavra jana jana é a cara de vômito é pra estimular que vocês experimentem esses sons diferentes tá então fundamental isso em francês a gente diria a gente não usaria a palavra experimentada a gente diria essayer que é tentar essayer les sons chez vous eu vou falar vous même vamos por assim essayer les sons vous même tá dans votre propre corps no seu próprio corpo é fundamental que você faça isso se você não fizer isso você não vai entender francês eu garanto pra vocês d'accord continuando aqui temos mais dois pontos aqui pra gente brincar ah eu costumo falar pra vocês que a língua é como uma sessão de alongamento se não doer escreve o que eu tô falando se não doer um pouquinho você não vai melhorar o que que eu quero dizer ah então eu vou sofrer pra caramba pra aprender o idioma não eu falei pra vocês se não doer um pouquinho se doer um montão você vai se machucar é que nem alongamento ó presta atenção você vai fazer alongamento se você for além da conta do seu alongamento né não consigo encostar no meu pé chego só no meu joelho se alguém pegar e me dobrar e fizer com que eu me encoste no meu pé eu vou me machucar e eu vou ficar um bom tempo machucado e o meu músculo provavelmente não vai se recuperar agora se eu chego até o meu joelho né sem dor nenhuma e eu ficar no meu joelho poxa também não vai melhorar então a gente precisa ir um pouquinho além você precisa ir descendo pela canela até um dia quem sabe chegar lá no pé e a língua é a mesma coisa se você não for avançando passo a passo passo a passo passo a passo passo a passo você não vai melhorar o que que eu quero dizer com essa história maluca do alongamento a gente precisa se arriscar o que quer dizer se arriscar como no alongamento a gente vai por assim tá parecendo uma coisa maluca porque parece que alongamento é uma coisa de grande risco mas é isso mesmo a gente só vai melhorar no alongamento quando a gente tomar um risco mais né aceitar que vai doer um pouquinho mas tá tudo bem então quando vocês estão alongando eu quero que vocês sempre pensem assim tá doendo um pouquinho mas tá tudo bem e aí quando vocês estiverem ouvindo alguém que vocês não estão entendendo ouvindo uma série que vocês não estão entendendo um programa no rádio um podcast tá difícil não desliga gente hashtag de hoje tá difícil não desliga esse é o ponto principal e acabei de lembrar de duas histórias pra contar pra vocês mas eu vou contar logo depois então eu vou pôr aqui tá difícil não desliga tá difícil não desliga tá essa é a nossa hashtag fundamental aqui da aula e o ponto número 5 é arremessar tem tudo a ver com o ponto número 4 eu quero que vocês arremessem pra longe olha só como eu tô escrevendo arremessem para longe a palavra difícil enquanto vocês ficarem presos a palavra difícil ai é difícil eu não entendo ai mas eu não entendo é difícil ai mas ele fala tão difícil ai os franceses falam difícil ai os belgas falam difícil os suíces falam difícil os canadenses falam difícil se você ficar preso a palavra difícil você nunca vai aprender a melhorar a sua escuta se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do EVEC ELIZAR e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa c'est parti? allez venez